É você, eu sei, a pessoa certa Pega e não assumir, pra praticar o desapego Pega e não assumir, ela tem tudo o que tu pensa Não passa problema algum, ligeira, inteligente Depende de homem nenhum, se tua namorada vê Com certeza perde a linha, complicou a sua vida Tu se perdeu na novinha, tá normal A mais top, linda da cabeça, aos pés te deixa louco Conhecida como a morena Esse, 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 esse Esse é o valor, se tu quer andar bonita Tu tem, tu tem que descer Vem com o MCK9, essa é nova Eu sou o teu fã Dá, 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 intimidade Eu sou o teu fã Eu tiro tua blusinha Eu tiro tua blusinha Eu tiro seu sutiã Eu tiro seu sutiã É saia pra cima Deixa, deixa, deixa Deixa eu dar uma botada Deixa eu dar Deixa eu dar Deixa, deixa, deixa Aproveita, aproveita, novinha Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa É desse jeito que eu gosto É o tigrão, tá ligado, né? Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa Vai! Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa E agora, eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Você também tem o direito De ficar caladinha Ficar caladinha Se o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço Se o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço O que é isso? O feiticeira, o que tem pra me dizer? Vou fazer teu boneco desaparecer Vai na mágica que eu faço, olha o meu boneco cresce Faz mágica que eu faço É o MC Book Book, tô lançando a nova moda A mulher moderna, ela não quer saber de briga Ela não quer saber de caô, não gosta mais de intriga Ela não tem ciúme, e o que mais me instiga? É hora da brincadeira, ela ainda traz amiga Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Se tu não me servir, é a boquinha que te come Se tu não me servir, é a boquinha que te come Me procura, me caçando, liga pro meu telefone Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Mulher come, come Mulher come, come Se correr o carnava e pega Se ficar a filha come Que te come, que te come Que te come, que te come Gugu, dança aí Vai, bora! Vai, bora, 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 bora! Vai, bora, bora, bora.. Bora, 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 bora.. Uma das brigam Euos, por... Há duas coisas aqui Eu .. Transcrição e Legendas Pedro Negri